Hoje em dia descobrimos exoplanetas que estão a milhares de anos-luz de distância. Descemos até as profundezas do oceano e conquistamos os picos mais altos. Estudamos a física quântica e construímos computadores quânticos. Mas, por algum motivo, ainda não sabemos explicar algumas luzes estranhas no céu noturno. Algumas delas ainda não têm explicação, outras podem se transformar em descobertas inesperadas e outras são falsificações em grande escala. Vamos começar com as bolas incandescentes mais misteriosas. Elas aparecem regularmente perto da cidade de Marfa, no oeste do Texas. São luzes do tamanho de uma bola de basquete e aparecem de repente no meio da noite. Elas piscam, se dividem em duas partes e decolam para o céu diversas vezes por ano. Por várias gerações, as pessoas têm visto luzes azuis, brancas, amarelas e de outras cores. A existência dessas luzes não é uma lenda, mas um fato confirmado pelos cientistas. Mas sua natureza ainda há de ser explicada. Um pastor local notou as luzes de Marfa pela primeira vez em 1883. A princípio, ele pensou que fossem fogueiras que os apaches haviam feito. Os vizinhos disseram ao pastor que também tinham visto as luzes misteriosas. Todos decidiram verificar a teoria dos apaches, que se mostrou errada. Não havia vestígios de fogo no local sobre o qual as luzes estavam voando. Então, na década de 40, os pilotos do aeródromo de Midland, que fica nas proximidades, viram as luzes de Marfa. Eles também queriam desvendar o segredo desse fenômeno, mas não descobriram nada. Mais e mais pessoas viram as luzes bizarras. Muitas delas tinham certeza de que as luzes eram naves de uma civilização extraterrestre. Outras diziam que eram as almas de espíritos errantes. Mas as teorias científicas pareciam muito mais realistas. Um grupo de estudantes de física conduziu sua própria investigação e descobriu que as luzes eram os faróis dos carros que passavam na rodovia mais próxima. Ok, algumas luzes realmente se parecem com faróis. Mas e aquelas que decolam para o céu e mudam de cor? Pode ser uma ilusão de ótica que ocorre quando uma camada de ar frio pressiona uma camada de ar quente. Você pode observar o mesmo efeito visual no oceano, quando parece que um navio está flutuando no ar no horizonte. Mas se essas luzes são faróis e uma ilusão de ótica, por que são vistas apenas algumas vezes por ano? Outra versão da origem das luzes sugere que elas são algo como luzes do pântano. Você pode ver misteriosas bolas brilhantes subindo ao céu no meio da noite. Substâncias orgânicas como galhos, folhas e árvores caídas se decompõem em áreas úmidas e emitem gases de fosfina e metano. Quando essas substâncias entram em contato com o oxigênio, elas se inflamam. Mas não há lugares úmidos como esse no oeste do Texas. De onde poderia vir esse gás? Há muitas reservas de petróleo e gás natural nas entranhas dessa região. E todas essas substâncias podem conter fosfina e metano. Parece irrealista, mas os cientistas ainda não conseguiram confirmar essa versão. O engenheiro aeroespacial James Bunnell explicou a natureza das luzes de Marfa por meio de uma carga elétrica incomum. Substâncias sólidas como minerais e vários cristais geram eletricidade sob pressão. E essa energia subterrânea irrompe na forma de luzes multicoloridas. Mas o cientista não conseguiu provar sua teoria. As luzes de Marfa continuam sendo um mistério. Talvez você possa desvendá-lo? Outras luzes surpreendem as pessoas na Noruega, na cidade de Hesdalen. As luzes de Hesdalen, diferentemente de outros fenômenos semelhantes, podem aparecer com frequência no céu noturno. E, é claro, já foram registradas em câmeras muitas vezes. De 1981 a 1984, as luzes de Hesdalen apareceram de 10 a 20 vezes por semana. Atualmente, são observadas de 10 a 20 vezes por ano. Essas bolas gigantes flutuam no ar, pulsam, piscam e se movem muito rapidamente. Além disso, as bolas podem ficar suspensas no ar de alguns segundos a várias horas. Embora as pessoas as tenham registrado com câmeras muitas vezes, os cientistas ainda não conseguem estudá-las. As luzes de Hesdalen são muito brilhantes. E, se as pessoas entenderem sua natureza, poderão criar fontes de luz usando essa energia alternativa desconhecida. Até o momento, há várias teorias sobre essas luzes. Os físicos sugerem que as bolas aparecem quando nuvens de poeira contendo escândio queimam no ar. Trata-se de um metal de cor prata clara. Há muitos depósitos dessa substância no vale onde as pessoas observam as luzes de Hesdalen. Outra teoria diz que as bolas são o resultado do acúmulo de cristais macroscópicos no plasma de poeira. Esse plasma é formado quando o ar é ionizado e blá blá blá. Em resumo, essa é uma hipótese científica complexa que não foi confirmada. Os cientistas precisam de muito financiamento para estudar as luzes de Hesdalen. Os pesquisadores tentam atrair investidores dizendo que o mecanismo das luzes de Hesdalen pode incentivar um salto tecnológico em tecnologias baseadas em luz. Algumas das luzes mais famosas do mundo apareceram em Phoenix, Arizona, em 1997. Dezenas de milhares de pessoas viram dois fenômenos estranhos naquele dia. O primeiro foi um triângulo voador gigante. Por volta das oito da noite, várias luzes apareceram no céu, alinhadas em um triângulo. Elas voaram em uma formação uniforme por Phoenix e desapareceram céu afora. O segundo fenômeno começou cerca de duas horas depois. As pessoas notaram luzes pairando no céu. Elas não formavam um triângulo e se moviam livremente. Elas queimavam com uma luz brilhante, voavam em diferentes direções e desapareciam atrás de uma cadeia de montanhas a sudoeste de Phoenix. As pessoas ficaram assustadas, ligaram para a polícia e relataram luzes estranhas. Muitas tinham certeza de que eram naves de uma civilização extraterrestre. Mas a explicação logo apareceu. Ambos os incidentes foram resultado de exercícios com aeronaves. No primeiro caso, as pessoas viram vários aviões alinhados em um triângulo. Eles sobrevoaram Phoenix e pousaram em uma base aérea próxima. No segundo caso, foram realizados exercícios com foguetes luminosos. Vários aviões lançaram foguetes brilhantes que pousaram com pequenos paraquedas por um longo tempo. Eles queimaram no ar e depois desapareceram atrás de uma cadeia de montanhas. Uma explicação bastante lógica, mas quase dez anos depois, algo estranho aconteceu novamente. Em 21 de abril de 2008, a delegacia de polícia de Phoenix recebeu centenas de mensagens de moradores preocupados que haviam visto luzes estranhas no céu. Quatro bolas brilhantes pairavam sobre a cidade, mudando de forma. Elas se tornaram triangulares, depois retangulares e em seguida desapareceram uma a uma. A polícia entrou em contato com o campo de aviação mais próximo, mas eles disseram que o radar não tinha visto nenhum objeto no céu. Se fossem coisas materiais, os dispositivos de radar teriam identificado. A polícia não tinha nenhuma explicação. Os controladores de tráfego aéreo também não sabiam o que era. O caso causou um grande alvoroço na sociedade. Muitos começaram a se lembrar do fenômeno ocorrido há uma década e voltaram a afirmar que se tratava de naves extraterrestres. Mas depois de dois dias, tais afirmações perderam força. Um homem ligou para a televisão local e admitiu que havia criado as luces usando sinalizadores e balões de hélio. Ele amarrou um sinalizador em um balão, ateou fogo nele e o levantou no ar. Então, minutos depois, repetiu essa ação. Depois, novamente, quatro vezes. Muitas testemunhas das luzes não acreditaram nessa história e continuaram a insistir na natureza extraterrestre das bolas misteriosas. Mas elas estavam erradas. Os radares teriam notado algo se objetos com superfície metálica estivessem voando por lá. Os balões de luz e os foguetes, entretanto, eram pequenos demais para serem detectados pelos radares. Em segundo lugar, todas as luzes estavam voando para o leste. O vento estava soprando na mesma direção naquele dia. Terceiro, o tempo de queima. Os foguetes de sinalização queimam por cerca de 20 minutos. Quando uma dessas luzes se apagou, a segunda queimou por mais um minuto. E o último se apagou cerca de 20 a 30 minutos após o início do primeiro. As testemunhas mencionaram o mesmo período de tempo. Um dos moradores locais era vizinho do sujeito que confessou ter organizado a farsa. O vizinho o viu acendendo os sinalizadores por volta das 20 horas, mais ou menos na hora em que começaram as ligações para a polícia. Luzes de Fênix se tornou um ótimo exemplo de como é fácil enganar as pessoas e causar alvoroço. Luzes de Fênix se tornou um ótimo exemplo de como é fácil enganar as pessoas e causar alvoroço.